Brasil, 2019. O país está em meio a uma crise moral, ilustrada por uma quantidade estarecedora de escândalos financeiros. Há mais de 12 milhões de desempregados no Brasil. 2,5 milhões de crianças estão fora das escolas. 23% da população brasileira ganha menos do que o salário mínimo. 40% das crianças brasileiras vivem na pobreza até aos 14 anos de idade. 50% dos adultos brasileiros não chegam ao ensino médio. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano Brasileiro, medido por critérios como expectativa de vida e saúde, educação e renda per capita, é de 0,744, o que coloca o país no 79º lugar em um ranking de 187 nações. Tudo isso já está afetando o bem-estar dos brasileiros. Indivíduos funcionam melhor quando vêm na sociedade sentido e potencial para crescimento, quando têm uma sensação de pertencimento e aceitação em suas comunidades e quando contribuem para a sociedade. A SB Coaching Social acredita no propósito de que a felicidade e o desenvolvimento humano são as chaves para mudar o mundo. E com esse propósito, nasceu o projeto SEMEAR, que foi elaborado com base nas seguintes áreas de foco. Comprometimento, competência, caráter. O SEMEAR é um programa de solução que contém fundamentos teóricos e um conjunto de intervenções que guiam o desenvolvimento e o florescimento humano nos diversos jardins da vida, lares, escolas, empresas e sociedade. Flora Vitória e Vilela da Mata uniram toda a sua expertise com o desejo de contribuir com pessoas e empresas e criaram o projeto SEMEAR há mais de cinco anos. Idealizaram essa contribuição social com aquilo que fazem bem, aumentar a performance de indivíduos, times e empresas e maximizar o potencial humano. Em português, SEMEAR significa plantar ou cultivar e é esta a base para o modelo metafórico sobre o qual o projeto foi estruturado. Consiste em um trevo de quatro folhas, uma metáfora para indicar que a felicidade pode ser cultivada, no qual as quatro folhas representam as áreas de bem-estar a serem abordadas por intervenções positivas. Física e psicológica, social, comunitária e de carreira. As sementes que semeamos juntos são a psicologia positiva, o coaching e a filantropia. O SEMEAR é fruto da tese de mestrado de Flora Vitória na Universidade da Pensilvânia, fundada por Benjamin Franklin e extremamente inovadora. O Capstone foi pensado no social e Flora teve a contribuição de grandes nomes da ciência, como Martin Seligman, o pai da psicologia positiva, James Pawelski, o diretor do programa MAP e Isaac Trileutensky, o dean da Universidade de Miami. Foram mais de 300 fontes bibliográficas, mais de 100 páginas de embasamento científico que deram origem à cartilha que embasa o projeto SEMEAR. Nossa visão projeta um país onde as pessoas possam nutrir sentimentos positivos em relação à vida, usar seu pleno potencial, realizar suas metas com propósito, ter oportunidades e o direito à felicidade plena, a uma vida agradável, significativa e relacionamentos positivos. Em um ano de implementação, tivemos resultados incríveis em instituições como o GRAAC, onde tivemos aumento de emoções positivas, maior percepção e aplicação de forças de caráter, alcance de estados de flow, aumento da capacidade de otimismo e comprometimento e aumento da percepção de felicidade e bem-estar. No Hospital GEPASSE, os resultados atingiram 50% de aumento de competências e emoções positivas. No CIEI de Santa Catarina, tivemos também impacto positivo. Após o projeto, os participantes descreveram 60% de aumento de percepção de competências, aumento de 51,49% no sentimento de realização no que fazem, aumento de 86,47% sobre a percepção dos participantes sobre a compreensão do conceito de flow e sobre a noção de como identificá-lo nas rotinas diárias, aumento de 55,63% sobre a percepção dos participantes de descobrir quais as próprias forças de caráter e como aplicá-las no dia a dia. Ao se transformarem em pessoas melhores, estarão mais preparados para reinterpretar sua realidade social e transformá-la de maneiras novas. Estamos recebendo o contato de instituições, escolas e empresas que querem receber o projeto SEMEAR e precisamos de você para juntos fazer mais. Uma pesquisa recente realizada pelo Instituto Gallup afirma que o engajamento também está ligado à felicidade no trabalho. 86% dos que vestem a camisa se dizem felizes no escritório. Além disso, percebemos que não dá para separar bem estar na vida com bem estar no trabalho. Uma coisa afeta a outra, é cíclico. Engajamento é o que faz a diferença. Para o SEMEAR acontecer, precisamos apenas da semente, que são nossas intervenções científicas e práticas, que serão aplicadas nos jardins, que podem ser famílias, escolas, empresas ou comunidades, por meio dos jardineiros ou agentes de evolução, que podem ser coaches, pais, educadores e líderes que acreditem no potencial humano. E do sol, que são os patrocinadores e filantropos que tornam possível o processo de SEMEAR flores nos jardins, ou seja, promover o florescimento e o desenvolvimento humano. O SEMEAR pode ser a semente do florescimento e da mudança social. Pense onde você quer chegar, o que você está fazendo hoje para alcançar esse lugar? Você pode fazer parte dessa transformação. É nosso dever, como cidadãos, fazer do Brasil um país melhor. São bem-vindos sponsors de escolas e instituições, apoiadores, patrocinadores, que desejam construir conosco este sonho de um país melhor, mais ético e mais virtuoso. Invista na mudança. Contribua, faça parte. Música 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 Música